E no vídeo de hoje, o nosso papo de bruxa sobre pactos. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que todos estivessem muito bem com saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui, por acaso não foi mesmo. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Muito bem, né? Hoje... Ai, vocês gostam do papo de bruxa, né? Vocês pedem bastante o papo de bruxa, também adoro trazer aqui para vocês. É legal porque a gente traz os causos, né? Deu ruim. Pois é, lembra que eu falei aqui, gente, que nós faríamos um novo quadro também dentro do papo de bruxa? Que era de causos que deram muito certo. E hoje a gente traz aí de pactos, muito bacana, viu? Então nós vamos falar. E ontem, ontem teve uma live aqui no canal, uma live muito legal. Gente, a live foi maravilhosa, maravilhosa mesmo. Todo mundo aí ao vivo, só que acabou dando um probleminha no vídeo, na imagem, na hora que foi para o ar aí, né? Então quem chegou depois, não conseguiu assistir gravado. Então nós vamos fazer novamente o vídeo do ritual. Do ritual para quem perdeu, porque muita gente quer aí, né? Aquele patinho poderoso que a gente falou para aumentar o fluxo financeiro. Pois é, vou trazer novamente esse feitiço aqui, tá, gente? Deu probleminha assim na imagem, não ficou bacana. Então vou trazer novamente para que quem não participou da live possa ter o feitiço, porque é muito bom. E ah, gente, falando também aí de ontem da live e tal. A questão da parte de religião, né? De pessoas aí irem nos canais dos vizinhos, aí aqui também está uma confusão contra os inscritos por causa de religião. Gente, vamos ver em paz, né? Vamos ver em paz, porque todo mundo tem o livre-arbítrio para frequentar o que quiser, acreditar no que quiser, não é? Nós somos livres, o importante é a gente ser feliz, o importante é a gente acreditar em algo, né? E a gente gostar, ter aquela afinidade, realmente a nossa vida vai para frente, nossos pensamentos mudam, tudo, tudo fica diferente quando a gente está feliz, não é verdade? Então a gente tem que buscar aquilo que de fato traz felicidade para nós. Não importa em que você acredita, o que você acredita, o importante é você fazer aquilo que te faz bem. E aqui é um canal de bruxaria, né? E eu ensino bruxaria. Então temos todos os tipos de magia, muito conteúdo aqui para você que quer aprender bruxaria, então você está no canal certo, né? Tem muita coisa aqui para você ser um bruxinho, uma bruxinha de verdade. E se quiser também fazer parte das nossas aulas de bruxaria, venha ser membro aqui, aqui no canal, do pacote sacerdócio. Venha, porque a grade de conteúdo é enorme. Além das aulas, vídeos exclusivos, lives exclusivas, apostila, grupo de WhatsApp, está bem bacana. E você vai aprender aí, ó, magia porreta. Então o que você está esperando? Vem, tem um botãozinho aí, seja membro ao lado dos inscritos. Clica lá, pacote sacerdócio, é só o nome, hein, gente? É só o nome. E vamos viver em paz, né, gente? Vamos viver em paz que a gente ganha mais, a gente é mais feliz quando a gente vive em paz. Pois bem, eu vou falar para vocês aqui primeiras perguntas, né? Porque tem pergunta. E aí, em seguida, eu vou contar dois causos, gente. Eu tenho dois causos para falar. Um causo, os dois são de Écate, tá? Um causo é do aluno, do pacote sacerdócio aqui. Então eles permitiram os nomes, né? Então tem gente que fala, não fala meu nome. Então, gente, respeita. Mas tem bruxinhos aí que, claro, quer falar o seu nome, quer deixar o seu relato. E também a outras pessoas a incentivar, né, gente? A magia correta e tudo mais. Muito bacana. Então aqui a gente tem o pacto do Jason Silva, que é aluno do sacerdócio aqui do canal. E temos também a Antônia Gomes, que é aluna do curso Magia Catina e está em uma das salas do curso. Ah, já vou trazer já, mas vamos falar das perguntinhas? São perguntas sobre pactos também. A gente separou, que hoje o papo de bruxa é sobre pactos. Primeira perguntinha aqui, gente. Separei poucas, tá? Porque a gente vai falar dois causos, né? Isa, adoro você, adoro o seu canal. Obrigada pelo conteúdo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você pelo carinho, pelo suporte. Isa, posso conversar com o Daimon para fazer um pacto de amor? E aqui ele coloca assim. Vejo mais que é para dinheiro e tá, tá, tá. Que é o que a gente até falou, né? Numa live aqui. Que acho que foi a de ontem. Sim, meu bem. Sim, você pode fazer pacto de amor, de saúde, de sorte, de dinheiro, tudo, tá? Pode sim. Sabendo fazer, dá tudo certo. Segunda perguntinha. Pacto pode ser desfeito? Caso não tenha sido feito na real. Olá, Isa, tudo bem? Tudo bem e você? Paguei uma pessoa para fazer. É a mesma pessoa aqui, tá? Não vi nada. Mas ela falou que tinha dado certo. Como vou saber? Então, quando você vai, você paga, né? Uma pessoa para fazer um ritual, para você, um pacto, que for. Você precisa assistir, né? Ou pelo menos ter a gravação do ritual. O passo a passo, para você ter a certeza aí de que foi feito, né? A gente precisa saber o que está fazendo. Ainda mais quando se paga uma pessoa para fazer um trabalho desse, que seria um pacto. Uma coisa super séria, né? Super séria. Então, a gente realmente precisa saber como que foi. Agora, você não viu, mas quer ter a certeza se de fato foi feito? Os oráculos. Melhor coisa para a gente saber. Oi, Isa. Tudo bem com você? Zé, todos aí? Estamos todos muito bem. Obrigada. Espero que você também. Isa, tem dia certo para fazer um pacto? Não tem dia certo. Não tem dia certo. A não ser que você acredite, faça rituais com as fases da lua, né? Não tem dia certo, porque não tem, assim, uma regra, tá? Mas aí, vou falar, assim, de pessoas que trabalham muito com planetas, dias da semana, fases de lua, assim como eu. Aí, eu gosto, de repente, de usar um dia da semana propício com a finalidade do que eu vou pedir ali no meu pacto. A hora planetária, aí eu caso algumas coisas. Mas não é uma obrigatoriedade. Não tem dia certo para fazer, tá? Mas se você tem aí, trabalha com as fases da lua, é bacana, de repente, um pacto de prosperidade, você fazer numa lua crescente, numa lua cheia. É um pacto de saúde, assim, para minar a doença, tal, numa lua minguante e por aí vai. Agora, se você não trabalha com as fases da lua, aí, tanto faz, não tem dia certo, não. Como eu falei, não existe uma obrigatoriedade. Vamos para o caos. O primeiro caos aqui do Jason. Jason. Ó, Jason, deixa um oizinho aí, tá? Aquele conto é o seguinte. Eu fiz um pacto com o Ecate para melhorar minha situação financeira. Em um valor específico por mês. Por um período de um ano. Em troca, prometi confeccionar um estrofalos em prata. Como sou artista, faço essas peças, então fica fácil. Além de toda a lua negra fazer uma caridade em valor específico, também no período de um ano. Em menos de um mês, já consegui tirar esse valor. Já deu certo. Olha só que legal, gente. E isso incentiva tanta gente, né? A prestar atenção também, que a gente não tem que olhar o pacto como uma coisa ruim, mas como uma coisa muito séria. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre pactos. E dentro do curso de bruxaria, tem um vídeo somente para membros ali, que eu ensino o passo a passo de como fazer um pacto. E ele, inclusive, pegou de lá. Os pactos, gente, eles funcionam. Funcionam muito bem. Mas a gente tem que saber fazer. E também a gente não precisa sair pagando a pessoa, uma pessoa para fazer. A gente mesmo pode fazer. Sabia disso? A gente mesmo pode fazer. A gente mesmo faz um contrato, a gente assina e tem duas vias. E é isso. O importante é você saber para quem vai fazer. E o que você colocou ali é saber para quem vai fazer. Entender a divindade, né? Se é uma divindade, se é um daimo, você tem que saber o que é, né? Não vai ali porque fulano falou que aquele daimo era bom, que funciona para caramba. E se você não conhece? Vai fazer sozinho? Então você precisa conhecer a divindade, o daimo, enfim, para quem você vai fazer o pacto, certo? A gente precisa conhecer. E o que a gente vai pedir ali no contrato? Cumprir, né? Cumprir. A partir do momento que você conseguiu aquilo que você pediu, aí você paga, né? Muito legal, viu, Jason? Muito bacana. Fico muito feliz. Ainda mais que com Hecate, né? Eu já fiz vários e vários pactos com a Deusa. Vários. E ela é maravilhosa. Também já fiz com Dario. Já fiz com Lúcifer. Já fiz com Artes. Todos eles deram muito certo. Então, mas é porque a gente precisa entender, né? Muito bem o que é a seriedade do negócio. O pacto é uma coisa séria. É uma coisa que a gente tem que levar a sério. A gente não deve fazer por brincadeira ou só naquele pensamento mesquinho. Ó, quero ficar rica. Quero ficar rica. Quem não quer, né? Quem não quer? Mas para ficar rica a gente tem que trabalhar. Não é verdade? A gente precisa trabalhar e muito suar realmente a camisa para conquistar as coisas que a gente quer. Porque nada cai do céu. O pacto existe e funciona. Mas a gente não tem que ter ideia de vou pedir ali, vou ficar rico. Porque você não vai ficar. Tira essa ideia da cabeça porque não existe. Outro caso aqui, que é da Antônia, Antônia Gomes, que é aluna do Magia e Catina. Ela fez os dois cursos, né? Já tirou até o certificado, mandou para nós. E ela está numa das salas do curso de Magia e Catina. Nós temos algumas salas aí para dar suporte aos alunos do curso. Então, para quem não sabe, entre em contato com a gente. O WhatsApp fica na descrição do vídeo. A Antônia, aqui ó, aluna do Magia e Catina, conta o caso dela. Fiz um pacto com Hecatipaionius, a curandeira. Meu filho tem problema de convulsões, epilepsia, entre outras coisas. Faz tratamento com médico terreno e remédios. Médico terreno, gente. Médico da terra. Porém, é uma constante aí da hospitais. Resolvi fazer um pacto com Hecatipaionius, pedindo a ela para que se não fosse a cura, mas a melhora dos sintomas e um pouco de felicidade nessa parte da saúde. Ai, fiquei até emocionada. Caramba, eu li agora, gente. Fiquei emocionada. Isso aqui batia batido o olho rápido, né? E achei muito bonito aqui o que ela escreveu. Felicidade nessa parte de saúde ao meu filho. Pois desde que nasceu, ele vive em hospitais. Eu prometi fazer uma doação por mês à ONG, que cuida de animais de rua. Belíssimo. Belíssimo. Pactoei em fazer isso até meus últimos dias aqui na terra. Já faz dois meses que não vamos a um hospital. Amiga. Tem caso que eu... Eu sou chorando, hein, gente? Parece que não é, mas eu sou chorando. Ele continua, sim, com o seu tratamento médico, claro. Mas as convulsões, entre outros problemas, diminuíram e alguns sumiram. Eu estou muito grata. Hoje vejo que não se faz pacto somente para dinheiro. Esse é o... Né? Podemos pactuar o que quisermos dentro da nossa realidade. Adorei, hein? É isso, amiga. Dentro da nossa realidade, né? Não dá para pedir aí para... Né? Coisas que não têm sentido. Gostaria de passar essa história. Estou muito feliz. E desde então, minha conexão com a deusa Ecate só aumentou. Amo o seu canal. Adoro você, Isa. Salve, Ecate. Ele escreveu três vezes, gente. Salve, Ecate. Salve, Ecate. Salve, Ecate. Antônio, Antônio, eu fiquei emocionada com o seu relato. Né? E é como eu falei. Isso incentiva outras pessoas a ter... Acreditar, na verdade, no seu potencial. Porque todo mundo pode. Todo mundo pode fazer. Nós somos independentes, sim, na magia. A gente pode e deve mexer aí. A meter a mão na massa. Se um consegue, o outro consegue. Todos conseguimos, gente. Todos nós. Não existe aquele negócio de... Ai, aquela pessoa consegue porque é mais forte. Não. Todos nós podemos. Todos nós conseguimos. O seu relato é maravilhoso. Né? E Ecate é uma deusa muito presente. É uma deusa maravilhosa. E não só Ecate. Quem você tem afinidade aí, tem vontade de fazer um pacto. Faça. Mas faça dentro da sua realidade. Né? Ela até usou palavrinhas aqui que eu já falei aqui no canal. Dentro da nossa realidade, né, gente? Não adianta pedir uma coisa que a gente sabe que é impossível de acontecer. Então, e vamos dar uma forcinha também, né? Principalmente em casos de dinheiro. A gente pede, pactua aí, de repente, pra arrumar um trabalho. Mas eu não tiro meu bumbum do lugar pra procurar emprego. Né? Então, assim, eu tô pedindo uma coisa, mas eu não tô me ajudando. E aí, fica difícil. Acaba até acontecendo da divindade que é culpada. Não me ajudou e não deu certo. Porque não... E... Não pode acreditar, mas não. Mas a culpa é da pessoa. Então, a gente tem que saber como pedir, pra quem pedir. Porque tem que conhecer a divindade que vai se pactuar. A gente tem que saber, né? Ter uma afinidade. Como ela falou aqui, criou uma conexão maior. Ela já tinha uma ideia. Ela fez curso de Hecate. Ela já sabia o epíteto. Ela sabia como conduzir. E é isso. Não pagou ninguém pra fazer. Ela mesmo fez. Não há problema algum, gente, em pagar pra fazer. Eu conheço um monte de mago que faz. E muito bem. Só que a gente também pode fazer. Eu não tô dizendo pra gente não pagar. Só tô dizendo pra gente tomar cuidado. Porque a maioria dos relatos que a gente recebe são de pessoas que pagaram por aí, ó. Tá? Então, procurem magistas, bruxas, feiticeiras. Pessoas sérias, né, gente? Em que você sabe que pode, vai poder confiar. Que pode confiar e que vai dar certo. Porque aquela pessoa vai te dar um suporte depois, se você precisar. É isso. Pra gente não jogar o dinheiro fora. Essa é a grande verdade. Porque, às vezes, a gente não tenta, num desespero muito grande, junta ali, né? Ali, ó. Faz empréstimo e tudo mais. Coisas que a gente nem imagina que vai fazer. A gente faz pra conseguir ali fazer um pacto, achando que a pessoa é séria. E, na verdade, a pessoa não é. E quantas pessoas se endividam, gente? Quantas pessoas se endividam mesmo? Buscam aí dinheiro daqui, dali, de acolá. Pra fazer um trabalho, acreditando naquilo e a pessoa filha da mãe. Né? A pessoa marmoteira. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, sim. Se é pra pagar, você não tem, assim, a confiança de fazer. Pague. Mas pague alguém que você confia. Em que realmente te passa essa credibilidade. Ou seu dinheiro vai ser jogado fora. Como muitos que a gente vê por aqui. A gente vê muitos mesmo. Muitos, gente. Eu nem trago tantos. São tão parecidos os casos. Que aí fica tudo muito igual. Mas são vários. Muitos mesmo de pessoas que somem. Somem. E fazem das tripas ao coração. Pra arrumar o dinheiro. Pra fazer o pacto. Então, né? É complicado. Muito complicado. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado. E que a gente pode meter a mão na massa. A gente pode sim. Todos nós podemos. Olha que bacana, né, gente? Incentiva aí, né? Incentiva a pessoa a estudar. A perguntar. A procurar. A entender. Buscar o conhecimento. Pra se virar aí dentro da magia. E é isso. Adorei as causas, gente. E você aí? Deixa aqui nos comentários também. Sugestões. Temas que vocês querem que a gente traga aqui no canal. E mandem os causas de vocês. Os que deram certo. Os que deram ruim. O XI deu ruim. Uh! Foi maravilhoso. Manda aqui pra nós. Porque ajuda muita gente. Outras pessoas aí. Às vezes que tem a mesma dúvida. Que você, então, mande as perguntinhas também. Que a gente vai trazer mais vezes na semana. Esse quadro Papo de Bruxa. Um beijo enorme pra vocês. Que a Deusa é que te abençoe a cada um. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.